Olá pessoal, bem vindos a Batisteia Homestead, eu sou o Joselito, e eu sou a Iva, e hoje nós queremos compartilhar com vocês como nós montamos a nossa árvore de natal, então fiquem conosco. Então pessoal, olha só, nós temos essa árvore há 17 anos mais ou menos, a gente comprou essa árvore, e ela continua aqui com a gente, nós temos isso aqui que gira, vai girando, a gente vai mostrando para vocês, e hoje nós temos aqui o prazer de ter o nosso terceiro membro da família com a gente, ele chegou do trabalho mais cedo, nós não deixamos ele dormir, ele vai ajudar a gente a montar essa árvore, então vamos nessa, só a gente põe isso aqui primeiro, olha, ok, próximo, não tem que baixar mais não? Não, já dá, tá tá, ok, você pode ter uma árvore, uma árvore natural, mas implica muito muitas outras coisas, risco de queimar, de incêndio e tal, e essa daqui, a gente já tem ela por muito tempo, é só ir montando, a gente vai colocando aqui, olha, tem as cores, agora a gente tem que, você vai colocando e vai abrindo, colocando ela do jeito que você quer, depois você vai arrumando, mas, olha só, você abre, não podemos esquecer de pôr as luzes, né, a gente coloca aqui, primeiro a gente dá, tem que dar uma volta nele aqui, olha, sim, e já temos light, já temos luz na árvore, que maravilha, segunda, deixa eu ver esse aqui, cioè temi, que coisa, não é apenas, não é批 37 semanas Ok, agora só falta os ornamentos, as lâmpadas né, depois os ornamentos. Olha só, tá tomando forma, então vamos lá, vamos continuar, olha só, muitas das nossas lâmpadas a gente guarda aqui nessa bolsa, então fica bem mais fácil de mexer. Agora aqui, temos que conectar na outra. There's no place like home for the holiday. All the head of angels sing glory to the newborn king. Nasci para renascermos, vive para revivermos, meu Senhor e Salvador. É o Cristo nosso Senhor, toda a terra e alto o céu. Ok, aí está faltando metade, só tem metade. Está faltando alguma coisa por aqui. Ok, vamos pegar outro. Pessoal, as luzes já estão aqui no lugar. Quando a gente trabalha num time, em família, vai bem mais rápido. Agora é hora de colocar os ornamentos. E tem alguns especiais, olha. Esse aqui, o Raylan, nosso filho, trouxe lá de Orlando, da Disney. Pegou lá na Disney e trouxe para a gente. Então esse é um dos especiais que a gente vai colocar aqui. Tem uns 4, 5 anos atrás, nem lembro. Mais ou menos. Tem bastante tempo que a gente tem ele. Ok. E esse aí? Esse aqui eu ganhei de uma amiga, best friend. Esse aqui é um presente especial da Dani e do Jairo. Nossos amigos, aqui veio lá de Atlanta, da fábrica da Coca-Cola. Olha só. Tem muitos ornamentos, né? Normais. Tem aqui uma bandejinha de biscoitinho, né? Olha só. Nós sempre temos as crianças que não são mais crianças. A Janaína. O Raylan já pôs o dele lá. O Kevin e o Victor. E a Josinária. Então tá todo mundo aqui na nossa árvore. Tá faltando o outro bebê agora. E agora tá faltando o Enzo. O Lorenzo. Mas vai chegar ainda a foto dele, tenho certeza. Olha. E aí. Essa é de Central Park e linta. Esse aqui é da Estátua de Verdade, de 2014. Bonito esse. Pessoal, já está pronto os nossos ornamentos, nós já colocamos aqui, falta uma coisinha ou outra, mas já está pronto. Raylan, acenda a estrela. Olha só, vamos ver se dá para mostrar a estrela. Acendeu a estrela, agora não dá para mostrar, vou mostrar para vocês de pertinho como é que é. Gente, é muito gostoso fazer isso, é muito bom fazer isso em família. Você montar a árvore, colocar as suas recordações, as coisas que você tem quando seus filhos eram pequenos. Recordação de familiares, de amigos que você põe aqui. Mas não devemos esquecer que a verdadeira razão do Natal é Jesus Cristo. Aquele que veio para nos dar a vida e vida em abundância, a vida eterna. Então, não se esqueça disso. Jesus Cristo é a razão da estação. Então, olha só, vou mostrar para vocês os detalhes aqui. Vamos lá, põe lá para rodar para a gente ver se está funcionando. Pessoal, quero apresentar a oportunidade para dizer para você que quer participar do sorteio do Avental da Batistenha. Que continue fazendo seus comentários lá no vídeo da salada de Kel. Que a gente vai fazer isso mais tarde, a gente vai anunciar quando vai fazer esse sorteio. Então, continue fazendo seu comentário para vocês. Olha só a nossa estrelinha aqui que o Raylan acendeu. Olha só essa cara aqui. É ele. Esse é o Raylan. Olha só esse ornamento aqui. Foi um pedaço de madeira, um tronco de pinho que a gente cortou. E olha só como ficou essa forma. Tem outros aqui. A gente acha que parecem com anjos. O jeito, o formato, olha. Então, já tem alguns anos que a gente tem eles. Bem legal. Abençoado. A Janaína e meus dois netos. Olha, e ela gira, né? Ela gira. Aqui embaixo tem a família. Os viadinhos aqui, olha. Obrigada. Aqui é a Josinária, está faltando a foto do Lorenzo para colocar aqui, e é isso aí, está pronta a nossa árvore, beleza. Pois bem pessoal, era isso que a gente queria mostrar para vocês, um pouco aqui da nossa montagem da nossa árvore de Natal, nós pedimos a Deus que abençoe a cada um de vocês, muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui, obrigado por compartilhar os vídeos, obrigado por se inscreverem no canal, que Deus abençoe a vida de vocês, eu sou o Joselito, eu sou o Railan, e eu sou a Iva, e até a próxima!